Olá, a partir de agora a TV Assembleia transmite ao vivo a cerimônia virtual de divulgação dos vencedores do prêmio Vitor Matheus Teixeira. A apresentação artística é de Luiz Carlos Borges, cantor, compositor e instrumentista com mais de 50 anos dedicados à música e 33 discos lançados. O prêmio Vitor Matheus Teixeira é a distinção que conta com 20 categorias. Busca reconhecer e valorizar trabalhos de artistas e veículos de comunicação que enaltecem a música gaúcha. Acompanhe. Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande, está de passo fundo Trato todo o mundo com maior respeito Mas se alguém me pisar no par Meu revólver, paro, o xinx está feito Mas se alguém me pisar no par Meu revólver, paro, o xinx está feito Já respondi a pergunta, seu moço Me dá licença ou ensine ao cavalo Brasil afora. Brasil afora, atravessei estados Troteando a pressa, me tirando o par Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo do cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do galo Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre veio da querência, ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querencia amada dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Mas cabe dentro de mim, sou da geração mais nova Poeta bem macheto a pouco, nas minhas veias escobre O sangue herói de fagato, Deus é gaúcho, explora em mango Foi maragato ou foi ximango, querência amada Meu céu de anil, este rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Deus é gaúcho, explora em mango Foi maragato ou foi ximango, querência amada Meu céu de anil, este rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil E aí A CIDADE NO BRASIL De vez em quando no horizonte do passado Surge uma nuvem de lembranças andarilhas Vai repontando para dentro do meu peito A minha infância com seus ossos entropilhas Tinha mangueira com banheiro bem cuidado Tinha piquetes e um campão de invernava A minha tropa era de burupi de gripe Molda de ossos descarnados que campeava Gado de osso que foi parte do meu mundo Carro de lomba e trator de corticeira O meu bodoque e o banho no açude Foram na infância minha vida verdadeira O meu bodoque e o banho no açude Foram na infância minha vida verdadeira Tropa de osso quem não teve quando piava Ou não foi piada ou não viveu como nós outros Como era lindo a gurizada se entretendo Com os ossitos que eram bois ou velhas potos Noutras andanças toco as vezes dos meus sonhos Por um estreito corredor feito esperança Algumas vezes sou tropeiro Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa Uma vida verdadeira Tropa de osso quem não teve quando piava Ou não foi piada ou não viveu como nós outros Como era lindo a gurizada se entretendo Com os ossitos que eram bois ou velhas potos Noutras andanças toco as vezes dos meus sonhos Por um estreito corredor feito esperança Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa Mas sempre guardo os bois de osso na lembrança Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa Mas sempre guardo os bois de osso na lembrança Boa noite a todos Nossa saudação e nossos agradecimentos a Luiz Carlos Borges e banda Que voltarão no decorrer de toda a nossa premiação Neste momento damos início a cerimônia de entrega do prêmio Vitor Matheus Teixeira, 14ª edição Em nome do presidente da Assembleia Legislativa Deputado Hernani Polo Saudamos os agraciados com o prêmio Vitor Matheus Teixeira Senhoras e senhores parlamentares Membros do júri, representantes da imprensa E todos os demais que nos acompanham Pelos canais da Assembleia Legislativa Na 14ª edição do prêmio Este ano em versão virtual Com o objetivo de valorizar Tanto a produção como a divulgação da música regional gaúcha O prêmio Vitor Matheus Teixeira expressa o reconhecimento do legislativo A importância do legado deixado por Teixeirinha Um dos maiores ícones da nossa música Regionalista nativista Falecido em 1985 aos 58 anos Os vencedores de cada categoria recebem como premiação um certificado E um troféu confeccionado em bronze Com a imagem do cantor Teixeirinha Neste momento ouviremos a mensagem do senhor deputado Hernani Polo Presidente da Assembleia Legislativa Olá gaúchos e gaúchas Hoje tenho a alegria de apresentar mais uma edição do prêmio Vitor Matheus Teixeira O nosso Teixeirinha Dessa vez totalmente virtual Claro que eu gostaria que todos vocês estivessem aqui Celebrando com a gente Mas estou realizado porque o parlamento conseguiu Neste ano desafiador Desenvolver suas atividades E dar a sua importante contribuição Apesar da pandemia Foi preciso implementar restrições As atividades presenciais Mas nunca paramos de trabalhar Pelo povo do Rio Grande do Sul Além de votar projetos De interesse da sociedade Fizemos de forma permanente A interlocução de diferentes setores da sociedade Com diferentes esferas de governo O objetivo foi um só Encontrar caminhos e alternativas Para tantas dificuldades que surgiram ao longo de 2020 De forma paralela Conseguimos discutir as melhores formas e caminhos Para melhorar a competitividade do nosso estado Realizamos oito seminários regionais Para tratar do tema Uma discussão que não se esgota Agora Estamos próximos do fim do ano E no nosso palco Vamos receber Luiz Carlos Borges Para nos presentear Com a sua arte E a sua música E claro Para reverenciar sempre O mestre Teixeirinha Os artistas Agraciados com o prêmio Participarão Por meio De videogravação E receberão Em sua casa Seus troféus de bronze E certificados O meu agradecimento E o meu respeito Especial A comissão julgadora E aos gabinetes parlamentares Que juntamente com o departamento de cultura Desta casa Tiveram um papel Muito importante No reconhecimento E na valorização Do trabalho De artistas E veículos de comunicação Que enaltecem A nossa música gaúcha Sejam todos Muito bem-vindos Em mais uma edição Do prêmio Teixeirinha Os 20 vencedores Desta edição Do prêmio Vitor Matheus Teixeira Foram escolhidos Por um júri Composto pelos representantes Do sindicato dos compositores musicais Do Rio Grande do Sul Do sindicato dos músicos profissionais Do Rio Grande do Sul Do movimento tradicionalista gaúcho Da fundação Vitor Matheus Teixeira E do departamento de cultura Da Assembleia Legislativa Em razão da pandemia A Assembleia Legislativa do Estado Do Rio Grande do Sul Na ampliação De todas Na aplicação De todas as medidas sanitárias Recomendadas e autorizadas Orientou Aos vencedores Do prêmio Deste ano Que enviassem Vídeos Onde pudessem Expressar Seus sentimentos Em relação A merecida distinção Em suas respectivas Categorias Desta forma Preserva-se A saúde De todos os envolvidos Sem que se abra mão Do sentido De congraçamento Tão necessário E justo Que a expressão Cultural gaúcha Faz jus Especialmente Neste ano Que foi tão difícil Para todos E muito difícil Para este segmento Desta forma Cada vencedor Se manifestará Por meio De um videogravação Após divulgação Do nome E respectiva Categoria Esta cerimônia Está sendo transmitida Nos canais Da TVAL Nas redes sociais E também Na TV aberta Pelo canal 11.2 Passamos assim A conferir o prêmio Vitor Matheus Teixeira Para suas 20 categorias Primeira categoria Categoria Bandinha Típica Alemã A vencedora Nesta categoria É a banda Guela Seca Saudação Querido povo gaúcho Com grande satisfação Estamos aqui Para receber O prêmio Vitor Matheus Teixeira Nós representamos Então a música Típica Alemã De bandinhas O nome da minha banda É Banda Típica Guela Seca Da cidade de Feliz Eu sou o coordenador Então Romeu Braun Muito orgulho De estarmos aqui E gostaria De repartir Esse prêmio Com todos os músicos Das bandinhas Típicas Alemãs Espalhadas por esse Rio Grande Afora A nossa banda Iniciou em 1978 Com três elementos Fomos animando Pequenas festas Da comunidade Festa de igreja Festa de escola Aniversários Aniversários de casamento E a banda Foi crescendo Hoje estamos Com seis elementos Seis componentes Nosso lema Sempre foi De alegria E descontração Muito obrigado A todos Obrigado Pelos Organizadores Desse evento Uma saudação A todo o povo Do Rio Grande Um grande abraço A todos Até mais Parabenizamos E agradecemos A banda Guela Seca Pela participação A próxima categoria É a categoria Conjunto Ou intérprete De música Teuto Rio Grandense O vencedor Nesta categoria É a banda Fritz 4 E aí, aí, Xande Nós temos A banda Fritz 4 Ali uma vez É Este aqui É o Nevex Este daqui Esse cantão É o Cadu Fritz Eu sou o Rudy Fritz E esse é o Márcio Fritz Nós temos aqui hoje Para fazer um agradecimento Especial Nene Fritz Que a gente foi Agradecido novamente Com o prêmio Do Teixeirinha É música Teuto Rio Grandense Também queremos Agradecer Ao deputado Luiz Marenco Pela indicação Ali do prêmio É Os alemão Mais malucos Do momento Estão chegando ali Então vamos contar Um pouquinho Da história Do Fritz 4 Fritz 4 Fritz 4 tem 5 CD gravado Nene Fritz É verdade E dentro Deste 5 CD O maior sucesso Da região Topata Rebaixada E a dança Da patadinha Dança da patadinha Pela qual Nene Fritz Nós fomos no programa Do Raul Fritz vai escolher Fritz vai escolher a Fritz Vai escolher a Fritz Que quiser Agora a Fritz Vem Parabenizamos e agradecemos A banda Fritz 4 Pela participação Categoria Conjunto Ou intérprete De música Ítalo Rio Grandense O vencedor O vencedor Nesta categoria É a banda Os Gringos Da Mata Grande Alô amigos Eu sou Alex Casanova E falo em nome Dos gringos Da Mata Grande Venho nesta ocasião Agradecer A Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Pelo prêmio A nós Entregue Que é Melhor grupo Na categoria Da música Ítalo Rio Grandense Prêmio Vitor Matheus Teixeira Estamos aqui Então Onde tudo nasceu Na igreja E no salão Da Mata Grande Que é o distrito De São Cepé E nós Através do sinuelo Da canção Tivemos a oportunidade De mostrar E levar nosso trabalho Mostrar os gringos Da Mata Grande Que vinham jogar bocha Todos os domingos Aqui nesse salão Era um salão mais antigo Hoje precisou ter um salão novo Porque o antigo Estava caindo Mas tem toda uma história Envolvida Com os gringos Da Mata Grande Uma colônia De italianos Esse troféu Para nós Demonstra Que o nosso trabalho E tudo o que nós fizemos Pela nossa terra E as nossas raízes Serão mantidas Muito obrigado A cada um de vocês Um forte abraço Nossos parabéns E nossos agradecimentos A banda Os gringos Da Mata Grande Categoria Cantora A vencedora Nesta categoria É a cantora Shana Miller Oi pessoal Oi pessoal Eu sou a Shana Miller Estou passando por aqui Para dizer que estou muito feliz Em receber mais uma vez O prêmio Vitor Matheus Teixeira O prêmio Teixeirinha Oferecido pela Assembleia Legislativa Do Estado do Rio Grande do Sul Como cantora Do ano Um ano tão difícil Um ano em que nós Buscamos nos reinventarmos Em meio a essa pandemia Em meio às dificuldades Mas que eu tive Algumas alegrias Bem importantes Como o lançamento Do disco Canções Guardadas Nos adaptando A fazer esse show virtual E fazendo um contato Com o nosso público Através das redes sociais Através da internet Que bom Que a Assembleia reconheceu Obrigada por esse reconhecimento Obrigada a todos Parabéns a todos Os meus colegas Que também Se reinventaram Nesse ano E eu gostaria De registrar Assim que eu acho Que esse ano Foi também um ano Importante para as mulheres No ano passado Eu realizei o primeiro Peitaço da composição regional E vejo que esse ano De 2020 Apesar de tudo Foi um ano De muita união Das mulheres Também na música regional Do Rio Grande do Sul Então vai aqui A minha homenagem A todas as artistas Compositoras Instrumentistas Cantoras Declamadoras Do Rio Grande do Sul Meu carinho E obrigada pela parceria Obrigada Assembleia Um grande beijo E que pronto A gente possa estar Se abraçando E comemorando A cultura do Rio Grande do Sul Comemorando a amizade E esse ano Que vem chegando Por aí De 2021 Cheio de expectativas E de esperança Até lá Parabéns E muito obrigada Shana Miller Categoria Cantor O vencedor Nesta categoria É o cantor Neto Fagundes Meus queridos amigos E amigas Estou realmente Muito feliz Em estar recebendo Esse prêmio Um prêmio tão importante Para a nossa cultura regional Num ano tão complicado Como foi esse ano De 2020 Mesmo assim Algumas atividades Não pararam E eu fico muito feliz Que não tenha parado A história do troféu Vitor Matheus Teixeira Ou Teixeirinha E que eu possa ter Na minha galeria Um troféu tão importante Como esse Mas eu queria falar Rapidamente Sobre a relação Dos Fagundes Da minha família Com a família Teixeira Tio Darcy Fagundes Participou muitas vezes Dos filmes Do Teixeirinha Um ator maravilhoso E que teve esse envolvimento Com essa família Desde o início Isso também passado Para o Tio Nico Que acabou sendo Advogado do Teixeirinha E parceiro E amigo do Teixeirinha Muito próximo Então o meu pai Também já pega Essa herança de amizade E eu também Com os guris Com o Vitor Matheus Teixeira Filho e neto Tivemos oportunidade De viajar Eu estava junto Com o meu mano Ernesto Fagundes Na caravana Que levou o trabalho Do Teixeirinha Para o interior Do nosso estado Com uma exposição Maravilhosa Que mostrava os cartazes Dos filmes do Teixeirinha Mostrava cenas Mostrava a emoção Que o público Sempre sentia Em estar perto Da obra Do Teixeirinha Então fico muito feliz Muito honrado Muito obrigado Por esse momento De estar vivendo A emoção De levar para casa O troféu Vitor Matheus Teixeira O troféu Teixeirinha Esse nome Que vai sempre Fazer parte Da história Da música regional Do Rio Grande do Sul E do Brasil Como diria o tio Nico Numa hora dessas Nem sei se mereço Mas gostei muito Obrigado gente Bom evento Para todos aí Parabenizamos E agradecemos Neto Fagundes Pela participação Passamos para a categoria Cineasta A vencedora Nesta categoria É a cineasta Gabriela Richter Lamas Olá a todos E a todas Recebi essa notícia Muito querida De que fui premiada Na categoria Cineasta Do prêmio Vitor Matheus Teixeira E só tenho a agradecer Receber um reconhecimento Como esse Nesse momento Tão difícil Que a gente está passando Com certeza Aquece um pouquinho O coração Principalmente Tendo vindo De uma indicação Do deputado Zé Nunes Que eu conheço De São Lourenço Desde que eu sou Criança Desde que eu sou Pequenininha E estou lá Fazendo teatro Trabalhando com música Vivendo naquela cidade Que eu tanto admiro Tanto amo E sei que ele acompanhou Minha carreira Desde o início Então fiquei muito feliz Com a indicação Espero que eu consiga Continuar nessa carreira Por muitos anos Fazendo sempre Um pouquinho mais E falando também Da minha cidade Falando de São Lourenço Falando dos meus sonhos Falando Cada vez De coisas Que possam atingir Mais pessoas Então Muito obrigada Pela indicação Um abraço Parabéns E muito obrigada A Gabriela Richter Lamas Cineasta premiada E a próxima categoria É a categoria Declamadora A vencedora Nesta categoria É a declamadora Liliana Cardoso Odecaza Rio Grande do Sul Odecaza Brasil Uma boa noite a todos Saudando o presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Hernani Polo Saúdo todos os parlamentares Noite de celebração Da entrega Do prêmio Vitor Matheus Teixeira Edição 2020 E eu me sinto Muito lisonjada Muito feliz Pela indicação Do senhor deputado Presidente Desta casa Hernani Polo Toda a minha gratidão Mas esse prêmio Na realidade Não é da Liliana Cardoso Este prêmio É de todos Os declamadores E declamadoras Gaúchas Do nosso estado Onde trazem o verso Acolherado nos tentos E fazem dele A sua morada Muito obrigada Toda a gratidão Do mundo Como diz Luiz Coronel Em um dos seus versos Pilchas Se usa o vincha Na testa É pra ver O mundo mais claro E é na clareza Desses dias Onde nós buscamos Tanta luz Eu dedico este prêmio A todos vocês Muito especial A minha amada Mãe Que hoje É uma luz Da minha estrada Que eu perdi Há pouco No mês de agosto Essa pessoa Maravilhosa Essa mulher guerreira Que acompanhou Toda a minha trajetória Desde a tenridade Como declamadora E é ela A Dione Cardoso No qual eu dedico E dizer Que eu estou Muito emocionada Muito feliz Por mais uma vez Receber Este prêmio E pra finalizar Eu deixo uma estrofe Do poema Pelas mãos dos outros De autoria De Maximiliano Moraes Lá da querida Cidade do Alegrete Que uma certa feita Ele fez pra mim E eu defendi Num festival Agradeço a atenção E quero dizer ao mundo Que toda a minha expressão Vem de um lugar interno Do fundo do coração Eu quero falar ao mundo De uma dádiva encantada Que Deus me fez portadora Pelas mãos dos outros Pelas mãos dos outros Eu dou vida Poesia Porque sou Declamadora Um abraço E muito obrigada Gente Boa noite E que botada Nossos parabéns A declamadora Liliana Cardoso Quatro vezes Distinguida com esse prêmio E uma grande Mestre de cerimônias Da nossa casa Parabéns Liliana E obrigada Pela participação Categoria Declamador O vencedor Nesta categoria É o declamador Marco Antônio Chiru Antunes Boa noite Amigos É uma satisfação Muito grande Estar aqui Mesmo virtualmente Eu estou muito honrado De receber De ser agraciado Com esse prêmio Vitor Matheus Teixeira Que leva esse nome Deste homem Fundamental Que foi para a nossa cultura Que foi Teixeirinha E eu me sinto muito honrado Muito feliz Tenho 40 anos De carreira Mais ou menos Dedicados A música A música A composição Poética Musical A arte declamatória E nesses 40 anos E nesses 40 anos Há todos os tipos De interpretações Da arte poético musical E do folclore Portanto É muita honra Para mim Estar aqui Para receber este prêmio Mesmo virtualmente Como eu falei anteriormente Gostaria de citar Gostaria de citar um nome Que nesses 40 anos Me deu uma base Importante Folclórica E que se chama Glênio Portela Fagundes Não poderia deixar De citá-lo E também Este prêmio Não é meu Este prêmio De todos os Os intérpretes Que fazem da arte Declamatória A sua condição de vida Porque a gente Está vivendo Uma pandemia Ultimamente E a gente Está passando Por momentos Difíceis E este prêmio Realmente Ele vem Dar um alento Para mim Então eu gostaria De dividir ele Com todos os Declamadores Do estado Do Rio Grande do Sul Muito obrigado Muito obrigado A todos E graças Graças mesmo Parabenizamos E agradecemos O declamador Marco Antônio Chiru Antunes E a próxima categoria É a categoria Trovadora A vencedora Nesta categoria É a trovadora T.T. Carvalho Eu agradeço Ao Parlamento Gaúcho Aos nobres Deputados Representantes Do povo da minha terra Povo esse Que sempre me aplaudiu E que me trouxe Até onde estou Trovadora Gaúcha Ano 2020 Troféu Vitor Matheus Teixeira Muito obrigado Ao SICOM RS Muito obrigado Ao Sindicato Dos Músicos Profissionais Do Rio Grande do Sul A Fundação Vitor Matheus Teixeira Ao Movimento Tradicionalista Gaúcho E ao Departamento Cultural Da nossa Assembleia Legislativa Vocês compuseram A Comissão Julgadora E escolheram O meu nome E me trouxeram Para este momento De glória Um momento De receber Uma honraria De tamanha Importância De tamanha Vergadura No cenário musical Troféu Vitor Matheus Teixeira É o Oscar Da Música Gaúcha E eu não tenho Palavras Para agradecer Por todo esse carinho E por todo esse respeito Ao trabalho Dessa Humilde Trovadora E amiga Dos senhores Muito obrigada A meu Deus Por esse momento Muito obrigada A meu ídolo Vitor Matheus Teixeira Que nesse momento Pede licença Para Deus Ilumina a mente Do nosso artista gaúcho Do nosso trovador Dos nossos deputados E governantes Que venha logo Essa vacina E que ano que vem Possamos nos abraçar De verdade Por enquanto Um abraço Virtual Afetuoso Com carinho Gratidão sempre Parabenizamos E agradecemos T.T. Carvalho Pela participação E a próxima categoria É a categoria Trovador O vencedor Nesta categoria É o trovador Rivail da Silva O trovador Rivail Fazendo verso rimado No prêmio que recebi Ficou muito desonjado Troféu Vitor Matheus Teixeira O qual eu fui agraciado Me sinto muito feliz Porque foi um gaúcho premiado Por ser um gaúcho premiado Um grande trovador Lembrando o gildo de freita E o Teixeira trovador Foi dois gaúchos de fato Na rima foram professor Mas Vitor Matheus Teixeira Grande mestre criador Com o coração de louco Foi grande conquistador O gaúcho rei do disco Foi Vitor Matheus Teixeira Foi homem de muito valor Honrando sua carreira Seu sucesso, meu amigo Atravessou as fronteiras Pelo prêmio que recebi Agradeço em rimas campeira Agradecemos Rivail da Silva Por sua participação E cumprimentamos pela premiação Nesse momento assistiremos A mais uma apresentação De Luiz Carlos Borges e banda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bravíssimo. Agradecemos a Luiz Carlos Borges e a banda. E a próxima categoria é a categoria Compositor. E o vencedor na categoria compositor do prêmio Vitor Matheus Teixeira, edição 2020, é justamente Luiz Carlos Borges, que tanto nos honra com sua presença e sua arte nesta noite. Convidamos para fazer a entrega do prêmio Vitor Matheus Teixeira a Luiz Carlos Borges, o superintendente de comunicação e cultura da Assembleia Legislativa, Alexandre Farina. Por favor. Muito obrigado. Olha, primeiramente, peço desculpa por não levantar para lhe receber e receber o troféu e este reconhecimento escrito também. Porque a cordeona pesa bastante, fica difícil um pouco desplugar e sair do local. Mas estamos com o coração e com a alma em pé. Seguramente voltado para este minuto e este momento de tamanha alegria e emoção para a gente. Eu quero agradecer inicialmente a nossa Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente, o deputado Hernani Polo, porque este prêmio está intimamente ligado à nossa Assembleia Legislativa. E, mais uma vez, a visão desse deputado, desse presidente, que está mostrando um trabalho bonito, se voltou também para a arte, não deixando esmurecer jamais uma edição de um troféu como este, um prêmio como este. E, especialmente, pensando nos artistas, nos agraciados, enfim, nos que estão trabalhando, como eu, hoje aqui. E eu também preciso agradecer carinhosamente ao meu indicador. Posso te passar, Alexandre? Não, não posso. Obrigado. O homem que indicou, ele é um amigo, é um colega querido, um dos intérpretes mais importantes do nosso Estado gaúcho. E ele, hoje, é deputado, ocupa, então, um lugar na bancada da nossa Assembleia Legislativa. E, seguramente, eu tenho acompanhado meio à distância, porque é como o tempo está nos condicionando a isso, essa época que estamos vivendo. Mas vejo que esse deputado está superinteressado em desenvolver os seus sonhos, seus trabalhos, voltado para a seriedade, para o condicionamento muito especial, com a área artística, a sua ligação, não podia ser diferente. Eu estou me referindo ao deputado Luiz Marenco, que é quem indicou meu nome para esse prêmio. Eu fico, realmente, muito feliz, porque o prêmio Vítor Matheus Teixeira congrega um momento do mais alto nível, do mais elevado nível, em um final de ano, e isso vem acontecendo há muitos anos, da nossa música regional gaúcha, da nossa música feita no Rio Grande do Sul. E quem recebe o troféu Vítor Matheus Teixeira, ou, para encurtarmos, Teixeirinha, que eu acho que é tão carinhoso, como ele era chamado artisticamente, tem que levar isso com muito carinho, com muito zelo para a sua casa, para a sua prateleira, mostrar para os amigos quando adentram sua casa, porque, realmente, é um destaque muito emocionante, muito forte, muito grande, que toca o coração da gente. E eu gostaria de salientar, se me permite, Alexandre e demais amigos da nossa querida Assembleia, que hoje esta alegria minha, esta emoção, está redobrada, porque, além de ser agraciado e de poder estar tocando e cantando para vocês, ontem foi anunciado, através de uma reunião final, na Unesco, em Paris, que o Tchamamé, ritmo, tocado, obviamente, a partir da sua raiz, na Argentina, mas, com toda certeza, uma extensão muito forte pelo nosso país, pelo Paraguai, Uruguai e outros países do Cone Sul, do mundo, e, hoje, se tocando em muitas partes do mundo, em função de artistas da nossa regionalidade, que viajam, que mostram trabalho e tal, e levam o Tchamamé. Foi reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade. Eu acho que é uma vitória muito linda, é uma bandeira que eu levantei muito cedo, desde ter a idade. Por isso, hoje, a minha alegria é redobrada. E, daqui a pouco, mais um tocão, Tchamamé, velho, daqueles, bem, igual que é para o pessoal se divertir, curtir, comemorar conosco, duplamente, no meu caso, essa dose dupla de premiação, que é a notícia do Tchamamé, e, hoje, o troféu Vitor Matheus Teixeira. Carinhoso abraço a todos. Muito obrigado. Parabéns, mestre. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos, vamos fazer uma fotografia. Parabenizamos e agradecemos, mais uma vez, Luiz Carlos Borges. E a próxima categoria é a categoria instrumentista. O vencedor, nesta categoria, é o violinista Pedro Kautbach. Boa noite, gaúchos e gaúchas. É uma imensa honra e uma oportunidade única receber esse prêmio nesse ano, em que todos do mundo inteiro, incluindo nós, artistas, tivemos de reinventar a maneira como desempenhamos nossas atividades profissionais. Aproveitando o espaço, gostaria de parabenizar a todos os colegas agraciados com o prêmio, em todas as suas categorias. É, de fato, uma honra receber esse prêmio, que carrega o nome do nosso memorável, genial artista, Vitor Matheus Teixeira. É uma alegria especial para mim receber esse prêmio no dia de hoje, 17 de dezembro. É o dia do meu aniversário. Com certeza é o maior presente de aniversário que eu já recebi. Estou realmente muito feliz. Gostaria de humildemente agradecer pelo reconhecimento, a minha sincera dedicação à arte e quase 20 anos de dedicação ao meu instrumento, o violino, que percebo que volta a ser cada dia mais presente na música gaúcha, já que é um instrumento realmente gaúcho, como se podia bem ouvir nos discos do Teixeirinha, aliás. Muito obrigado ao gabinete da deputada França Romênzi pela indicação. Muito obrigado a todos. E um grande abraço a todos os apreciadores e apoiadores da cultura gaúcha. Agradecemos e nossos parabéns a Pedro Kalbach pelo dia de hoje. E a próxima categoria é a categoria Arranjador. O vencedor nesta categoria é o arranjador Luciano Maia. Tudo bem, meus amigos? Estou passando por aqui para fazer um agradecimento dentro dessa cerimônia e dizer que estou muito feliz em mais uma vez ser agraciado com o prêmio Vitor Matheus Teixeira. Esse prêmio é entregue pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dessa vez na categoria de Arranjador. Então, muito obrigado ao deputado Paparico Bach, que me indicou. Muito obrigado a todos os envolvidos a este prêmio tão importante para a música do Rio Grande do Sul, principalmente nesse momento onde a gente está precisando de alegrias. e essa alegria, mais uma vez, enche muito o meu coração. Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Parabéns e muito obrigada, Luciano Maia, pela participação. Categoria Pajador. O vencedor nesta categoria é o pajador Pedro Júnior da Fontoura. Um beijo no coração de todos e o meu muito obrigado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pela distinção de Pajador 2020 no prêmio Vitor Matheus Teixeira. Quero agradecer a Fran Somense e toda a sua equipe pela indicação e dedico este prêmio aos meus pais e a este povo do versejar gaúcho, aos pajadores, trovadores, aos declamadores, poetas, amadrinhadores e aos meus irmãos de arte e de estrada. É uma grande honra para mim receber, mais uma vez, essa distinção importante da nossa Assembleia Legislativa. Lá em um abraço apertado, em décimas, empajada, esta arte iluminada que orgulha o nosso Estado, Caetano Brau, gênio, sagrado. Sigo ele adonde for e transoverso com amor, assim num tiro de laço para todos. Vai um abraço do Pedro Júnior Pajador. Cumprimentamos o Pajador Pedro Júnior da Fontoura. E a próxima categoria é a categoria Produção Musical. O vencedor nesta categoria é o produtor musical Juliano Gomes. Amigos, gostaria de agradecer a indicação do deputado estadual e meu grande amigo Luiz Marenco ao prêmio de melhor produtor musical, prêmio dado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o prêmio Vitor Matheus Teixeira, Teixeirinha. É um motivo de muita honra para mim receber esse prêmio. Já fui indicado algumas outras vezes por outros deputados, que pena eu não tenho os nomes deles aqui comigo, mas sempre agradeci de coração pela indicação, pelas indicações em outras categorias. E agora, em 2020, tive o prazer de ser agraciado com esse prêmio. Agradeço de coração a todos. Obrigado aos jurados. Obrigado pela indicação. Com muita felicidade que eu, aqui em Santana do Livramento, recebo esse prêmio. Parabenizo a todos os indicados, também parabenizo a todos os que foram agraciados nas outras categorias. Um grande abraço a todos. Parabéns pelo projeto. E anos que venham mais nomes. E assim seguimos sempre em frente. Um grande abraço a todos. Agradecimentos e nossos cumprimentos a Juliano Gomes. E a próxima categoria é a categoria Capa de Disco. Os vencedores nessa categoria são os arte-finalistas Andressa Camargo e Felipe Constan, pela capa do disco Jaguaretês. Luiz Carlos Borges canta Telmo de Lima Freitas. Categoria de melhor capa de disco com o álbum Jaguaretês. Esse disco tão bonito do Luiz Carlos Borges, cantando a obra do grande Telmo de Lima Freitas. Estamos felizes e agradecidos. Obrigada ao deputado Elton Weber e a todo o seu gabinete pela indicação. E eu digo estamos porque os desenhos que ilustram a capa e a contracapa e todo o material gráfico desse projeto são de um grande artista que eu tive a honra e a alegria de trabalhar junto nesse projeto, que é o Felipe Constante. Então, obrigada, Felipe, pela tua dedicação, pela tua arte e pela amizade. Passo pra ti a palavra. É com muita alegria também que recebo essa notícia, minha amiga. Trabalho em parceria, que fizemos juntos, Jaguaretês, álbum onde Luiz Carlos Borges canta a obra inigualável de Telmo de Lima Freitas. momento maravilhoso, foi um momento de convívio, de crescimento, de aprendizado, principalmente, com essas duas lendas, né? E, enfim, dividir esse prêmio contigo é maravilhoso, minha amiga. Trabalho lindo e que venham outros em breve. Grande abraço. Muito obrigado ao prêmio. Vitor Matheus Teixeira, ao deputado. Muito obrigado, muito feliz. Parabéns à dupla Andressa Camargo e Felipe Constante. E a próxima categoria é a categoria Veículo de Divulgação de Artista Gaúcho. O vencedor nesta categoria é o canal Blog do Léo Ribeiro, divulgador cultural Léo Ribeiro. Boa noite a todos. Aqui Léo Ribeiro. Queria dizer da minha alegria, do meu contentamento em estar aqui, mesmo que de forma virtual, recebendo essa comenda tão dignificante para toda a classe artística do Rio Grande do Sul, o prêmio Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinho. Fico contente que o nosso chasqueiro Terrunho, o nosso blog do Léo Ribeiro, tenha levado um pouco de alegria, um pouco de cultura, um pouco de história, neste ano atípico, a tantas e tantas pessoas. Muito obrigado à nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pela lembrança de meu nome. Parabéns a todos os agraciados e desejo um fim de ano com muita saúde, muita alegria e que no ano que vem possamos estar todos aqui presencialmente e dando um abraço, um quebra-costela em cada um de vocês. Muito obrigado. Nossos parabéns a Léo Ribeiro. E agora mais um pouco de Luiz Carlos Borges e banda para nós todos. E agora mais um pouco de Luiz Carlos Borges e banda para nós. Luiz Carlos Borges e banda para nós. Luiz Carlos Borges e banda para nós. Parceiro, pelas lonjuras, na cama das camperiadas Um barco em tardes serenas, um tigre numa porteira Fechando bois pelas primaveras, sem mãos, sem Nazarena Florencia piou a faca para sangrar seu carro Patrão, disse o Florencio, que desse um fim no matum Quem já não serve pra nada, não merece andar no mundo A frase afundou no peito e o velho não disse nada E foi afiar uma faca, como quem pega uma estrada Acharam Florencio morto por cima do seu cavalo Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado Caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra Que deve tanto ao cavalo E a tanto Florencio guerra Caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra Que deve tanto ao cavalo E a tanto Florencio guerra Emendado com este Florencio guerra, que é um chamamé Que aliás venceu uma edição, a vigésima primeira edição da Califórnia Da canção nativa de Uruguaiana Na voz do grande intérprete gaúcho João de Almeida Neto Uruguaianense, casualmente Quero emendar com este chamamé Como tinha prometido pro Alexandre E pra todos vocês De tocar um chamamé com a cara de correntes Com o jeitão correntino Só que é de nossa autoria E eu fiz justamente em homenagem Ao povo correntino Mais uma vez, parabéns Pelo agraciamento de como Patrimônio Cultural e material Da humanidade ao chamamé Esse ritmo tão gostoso Que todo mundo baila, canta, se diverte E a gente faz alguns de vez em quando Correntino se chama este Correntino se chama este Enóbora Correntino se chama este Verso Correntino Det Kennedy É verdade Crente E querטino MinDius MinDivir A CIDADE NO BRASIL 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 E como componente A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 VEIO CANÇADO DEPOIS DE SEGREGA E SOLTA COM JEITO CAMPEI A VOLTA ANTES QUE ELA FOSSE EMBORA ME PERGUNTEI SEM DEMORA PORQUE EU SOU CURIOSO ASSIM CONTA EM SEGREDO PRA MIM Onde é que a Milonga mora? E a Milonga então me disse Não é segredo parceiro Já morei com um missioneiro Que tinha na alma um violão Eu durmo em qualquer galpão E desperto com a boieira Mas se tu for da fronteira Eu moro em teu coração Eu já não pude mais contê-la Quando enveredou pra porta Me gritando eu não tô morta E pra frente há muita lida Por horas toda é partida E a razão pouco me importa Mas volto roupear tua porta Porque o teu rancho tem vida Nem cuidei de despedida Senão o pranto me agarra Afinei bem a guitarra E num dedilhado assim Pelo pago me perdi Conforme a Milonga manda Eu não sei onde ela anda Mas foi quem me trouxe aqui Eu não sei onde ela anda Mas foi quem me trouxe aqui Eu não sei onde ela anda Mas foi quem me trouxe aqui no palco do Dante Baroni. E eu repito que falo isso em meu nome, em nome do Leandro, do Yuri, do Neuro. E peço licença para falar em nome também dos outros colegas artistas que foram agraciados, os outros colegas amigos nossos, todos e todas, para dizer, mais uma vez, muito obrigado ao prêmio Vitor Matheus Teixeira. Viva o Teixeirinha, viva esse prêmio maravilhoso que leva seu nome, viva a Assembleia Legislativa, que sempre está olhando para o seu povo gaúcho, e viva a música feita no Rio Grande do Sul, porque a gente vai se despedir cantando algo muito feito aqui. É um chamomé que se chama Baile de Fronteira. Nosso muito obrigado a partir desse abraço a todo sucesso. em um baile de fronteira um dia fui aprender do balanço galopeado e o densar do chamomé. Sentir-se sapo baleado e um pouco de agorreté. Tudo começou aliá em correntes em um truco, fíjese, cinco oásis em mesa, largo e me sossiégue-se, pero ao terminar os balanços, recomenzou o chamomé. O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL